Antônia Fontenelle voltou a usar a advogada e cantora Juliette Freire para polemizar em suas redes sociais. Dessa vez, a viúva de Marcos Paulo deu a sua opinião sobre o sindicato dos artistas ter negado o registro para que a maquiadora possa atuar de forma regular em novelas. Ela afirmou que a ex-BBB precisava estudar para obter o documento. Eu não sabia que fazer Big Brother profissionalizava alguém em arte e ciência. Te manca, vai estudar, disse a apresentadora na publicação utilizando ainda um print de uma matéria que informa que o sindicato dos artistas negou o registro de atriz para Juliette Freire. A ex-BBB tentou adquirir o documento para atuar em novelas da Globo. No entanto, o registro para que a advogada possa atuar lhe foi negado. Juliette realmente pediu via e-mail o DRT, mas por falta de números de trabalho suficiente como atriz, o documento não foi emitido, afirma o sindicato. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho